Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. 2020, como eu sempre digo, é um ano de muitos jogos ainda, galera. E claro, entre eles a gente está conferindo uma lista insana de gêneros que eu venho postando com frequência. Recentemente a gente conferiu os 10 melhores RPGs que você pode jogar esse ano. E se você ainda não assistiu, ele vai estar disponível no card pra você agora. Mas hoje é dia de presenciar momentos tenebrosos e histórias macabras que provavelmente vão te deixar impactar. Vem comigo, porque hoje é dia da gente conferir os 10 melhores jogos de terror que prometem chegar em 2020 ainda. Então entra no clima, apaga a luz e aumenta o volume do headset. Porque o vídeo está apenas começando. Começando essa lista cabulosa, temos mais um entre as coleções da Supermassive, que é o Dark Pictures Little Hope, galera. Esse jogo é muito parecido com as mecânicas dos jogos anteriores da série, tá? E o jogador vai controlar vários personagens presentes nessa história que vai ser jogada em terceira pessoa. Dessa vez, a história acontece quando um novo grupo de estudantes universitários acabam ficando perdidos em uma cidade estranha juntamente com o seu professor. Então, você logo descobre que a cidade tem um passado sombrio e sanguinário. Dark Pictures Little Hope está previsto para chegar no dia 30 de outubro de 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC. Depois da Capcom trazer um dos remakes mais brilhantes da história com Resident Evil 2, era extremamente provável que o público esperasse que o mesmo acontecesse com o terceiro título da série. E não deu outra, né galera? Resident Evil 3 Remake chegou com gráficos extraordinários e provou mais uma vez que a Capcom se esforçou bastante para que tudo saísse muito bem feito. Resident Evil 3 Remake chegou no dia 3 de abril de 2020 no Playstation 4, no Xbox One e no PC também. O próximo promissor da lista é Remotored Broken Porcelain, que continua a história de Rosemary na busca incessante da Celeste. Além disso, Broken Porcelain agora contará com uma nova personagem chamada Jennifer, que também está tentando escapar do horrível Ashman Inn. Remotored Broken Porcelain está previsto para chegar no dia 25 de agosto de 2020, no Xbox One, no PC, no Nintendo Switch e no Playstation 4 também. Remotored Broken Porcelain Em seguida temos o belo Zombie Army 4 Dead War, que continua sua jogabilidade em terceira pessoa. O game se passa no ano de 1946, logo quando Hitler é derrotado pela resistência e banido para o inferno. Zombie Army 4 promete hordas enormes de zumbis e uma customização um tanto quanto diferente de armas, na intenção de trabalhar bem nas suas táticas de combate. Galera, não é sempre que a gente joga um jogo onde a gente é os vilões, né mano? Pelo que parece, as desenvolvedoras gostam de uma abordagem mais heróica. Só que Carrion não faz parte dessa lista de heroísmo, tá? Afinal, você controla um monstro que acabou escapando de um centro de pesquisas e o seu objetivo é se alimentar daqueles que capturaram e estudaram você. Apesar de não trazer gameplay no canal, eu joguei bastante o game e sinceramente eu achei ele muito viciante, tá galera? Bem da hora mesmo. Carrion chega para os assinantes da Game Pass no Xbox One e no PC também. O próximo jogo da lista se trata sobre uma investigação psicológica de terror, onde você precisa resolver os mistérios de um assassinato. The Miriam traz uma atmosfera bastante semelhante a Silent Hill e Alan Wake também. E durante essa investigação, a nossa protagonista parece ter acesso aos dois lados da vida. O lado físico e o lado espiritual. E claro, entre essa investigação, a gente vai precisar explorar ambos os lados para achar respostas sobre esse suposto assassinato. O game será lançado em dezembro para PC e para Xbox Series X. Baseado no folclore britânico, Mage of Scare traz a história horripilante de Elizabeth Williams, que acabou sendo feita prisioneira em um hotel remoto. E um dos pontos mais fortes do jogo, além do terror, é a questão de se esconder e não fazer sequer nenhum barulho, evitando até uma respiração mais ofegante. A parte boa disso é que você pode usar objetos para distrair os seus inimigos e tentar fugir desse lugar sinistro o mais rápido possível. Música Muito parecido com o primeiro jogo, Dreadout 2, traz a história da personagem linda que agora tem a capacidade de usar o seu íris fone para combater os fantasmas semelhante a Fatal Frame. Porém, essa não é a única forma de combatê-los, tá galera? Afinal, agora nesse jogo existem dois tipos de fantasmas, os intangíveis e os físicos. Se você gosta de terror com uma atmosfera mais horripilante, não estilo Fatal Frame como eu falei, esse jogo é fenomenal. O próximo game da lista também se trata de um terror psicológico jogado em primeira pessoa. Em Someday You Return não existe combate, mas existem muitas mecânicas no jogo que o jogador deve usá-las para avançar na história. Usando seu GPS, você vai precisar encontrar sua filha perdida que, ao que parece, foi para um lugar que você jurou nunca mais voltar lá. Esse também faz parte dos terrores interessantes de 2020, que foi lançado no dia 5 de maio para Playstation 4, Xbox One e PC. Finalizando essa lista tenebrosa temos Scorn, que, apesar de ser um jogo de próxima geração, ainda está prometido para ser lançado juntamente com Series X em dezembro de 2020. Esse terror jogado em primeira pessoa vai trazer uma atmosfera bizarra em um universo de pesadelos e monstros muito estranhos. Cada ambiente do jogo vai ter sua própria história, além de quebra-cabeças e personagens que vão ser essenciais para o avanço da jornada. Scorn será lançado para PC e Xbox Series X em dezembro de 2020, juntamente com a nova geração de consoles. E aí, galera? A lista tá insana, hein? Lembrando que essa lista pode se atualizar com o decorrer dos dias, ainda mais quando a gente sabe que esse final de ano vai ter muitos eventos para mostrar novidades para o público, tá? Se vocês tiverem alguma recomendação de algum jogo de terror da hora para jogar, já deixa aí nos comentários para você poder ajudar o seu amigo. E, claro, se gostou, já senta o tapão no like para fortalecer o crescimento do canal, sem esquecer também de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo fã de jogos de terror. E sabe qual que é a melhor parte disso? É você se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que eu fizer vídeos novos, você vai ser notificado. Galera, desejo a todos vocês uma semana produtiva e abençoada, um grande abraço e tudo de bom sempre!